Poco M6 Pro 5G, um baita smartphone e com custo-benefício muito bacana se a gente for levar em conta a configuração desse aparelho. E no vídeo de hoje, em primeira mão, vou trazer aqui pra vocês unboxing, testes e todos os detalhes aqui desse mais novo smartphone da Poco. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje, trago pra vocês esse carinha aqui, Poco M6 Pro 5G, tá bom? Lembrando aí pro pessoal que tem curiosidade, essa versão não é a versão global ainda, tá bom? É a versão Índia, como vocês podem ver aí escrito, Madi in India, tá bom? Então, essa versão é a versão da Índia, pelo menos por enquanto é a versão que a gente tem, beleza? Eu vou deixar o link na descrição, apenas se tiver a versão global pra você comprar, não compre essa versão aqui, a menos que você queira, tá bom? Mas, eu não recomendo, sempre adquira Xiaomi, Poco e qualquer outra marca versão global, beleza? Então, vou te mostrar os detalhes nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá! Já estamos aqui com ele, Poco M6 Pro 5G, a caixa é padrãozinho da Poco, né? Aqui o logo, modelo do smartphone, aqui na parte de trás nós temos algumas informações do aparelho, que daqui a pouquinho eu já vou tratar com vocês, tá? Aqui já temos o aparelho, ó, tá muito bacana esse aparelho, hein gente? Curte demais! Vamos deixar ele de lado pelo menos por enquanto. Aqui nessa parte nós temos a chavinha, né, a ejetura da gaveta de chips, vou deixar de lado que eu vou mostrar pra vocês. Aqui dentro nós temos uma capinha de proteção, ponto super bacana, e temos também os manuais de instruções. Eu vou tentar não perder tanto tempo aqui em caixa, tá gente? Eu sei que vocês veem no vídeo pra não ficar vendo tanta caixa, mas é bacana mostrar, tá? Aqui nós temos então, ó, carregador que vem na caixa, que é um carregador USB-A em uma ponta e USB-C na outra ponta, tá bom? E temos aqui também um carregador de 22.5 watts, que é esse carregador aqui. Então você tem uma potência muito bacana pra carregamento aqui nesse smartphone, beleza? Vai te entregar uma velocidade de carregamento muito bacana nesse aparelho aqui, beleza? Então basicamente, esses são os detalhes da caixa. Gustavo, vem mais alguma coisa? Não, gente, é só isso que vem na caixa, tá bom? E aqui estamos com ele, Poco M6 Pro 5G. E gente, dá uma olhada nessa traseira. Eu vou até colocar na câmera da frente aqui. Olha essa traseira aqui, traseira linda. Ela é como se fosse, ela é vidro, né? E é como se fosse aqui umas gotinhas, é meio áspera, sabe? Aquela textura áspera, mas não é áspera. É vidro, mas por dentro parece que é meio áspero, tá bom? Mas é muito linda. Dá uma olhada nessa traseira desse smartphone. Tá muito bacana. O padrãozinho da parte da câmera, eles mantêm um padrão, né? O padrão de sempre, como vocês podem ver aí. Vamos colocar esse carinha aqui pra ligar. Enquanto ele liga, eu vou comentar algumas informações aqui com vocês. Barra lateral, nós temos botão Power, eleitor de impressões digitais, volume menos, volume mais. Temos aqui o sensor infravermelho, que é um ponto super bacana nos smartphones da Poco e da Xiaomi. Você consegue controlar qualquer dispositivo que seja infravermelho. Então televisão, ar-condicionado, tudo que for infravermelho, você consegue configurar através do seu smartphone, como andar através do aparelho, tá bom? Temos aqui também o microfone anti-ruído. Temos aqui o plug P2. Na outra ponta aqui a gaveta de chips, que eu já vou mostrar pra vocês. Embaixo, microfone, entrada pra carregamento tipo C e saída de alto-falante, tá bom? Esses são os detalhes, então, do nosso Poco M6 Pro 5G. Deixa eu remover a gavetinha de chips aqui. E essa gaveta de chips, ela é uma gaveta híbrida, tá bom? Ou você coloca um chip e um cartão de memória, ou você coloca dois chips. Não dá pra você colocar dois chips e um cartão de memória, tá bom? Então, esses são os detalhes da gaveta de chips aqui desse smartphone, beleza? E ele já tá ligando, acabou de finalizar aqui a inicialização do sistema. Vamos abrir. Uma inicialização bem rápida, por sinal, alguns outros modelos demoram um pouco pra ligar, tá? Mas, sisteminha, gente, em questão de sistema, é o mesmo sistema de todos, tá? Vamos verificar aqui nas configurações, ó, sobre o telefone. Ele tá com a MIUI Global, tá? Que é a versão da MIUI, MIUI Global, como vocês podem conferir aí, ó, tá? E aqui ele já até lançou uma nova atualização pra gente, eu não vou atualizar agora, mas está com a MIUI 14, fechou? Então, esses são os detalhes de sistema. E como a gente já tá nessa parte da tela, esse carinha vem equipado com uma tela de 6.79 polegadas, é uma tela que tem uma resolução de 2460 por 1080 pixels, e ele tem aí, obviamente, uma tela de 90 Hz, que vai te entregar uma fluidez muito bacana em questão de navegação. Então, se a gente vier aqui em configurações, rolar pra baixo, vira até tela, e vira até aqui, taxa de atualização, nós temos duas opções, ó, olha que bacana. Nós temos padrão, que aqui ele ajusta a atualização de tela dinamicamente, no caso automaticamente, ou temos a personalizada que a gente consegue presetar, deixar fixa a taxa de atualização aqui nesse smartphone, tá bom? E, em questão de tela, é isso que ele vai conseguir entregar, uma baita de uma tela, viu gente? Outro ponto que eu quero tratar com vocês é, esse carinha, ele conta com o Snapdragon 4 Gen 2 da Qualcomm, vem com GPU Adreno 613, versões de 4 e 6 GB de memória RAM, e também versões aí de 64 e 128 GB de armazenamento interno. Essa versão aqui é 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, tá bom? E, gente, dispensa comentários, né? Vai rodar tranquilamente qualquer game da atualidade nesse smartphone com esse poder de processamento, tá? Inclusive, deixa eu abrir aqui o Antutu Benchmark pra mostrar pra vocês, só a termos de curiosidade. Olha a pontuação que esse carinha faz, gente. Mais de 415 mil pontos no Antutu Benchmark. Então, tá uma pontuação muito bacana, mas muito bacana mesmo pra esse smartphone. Então, fique tranquilo. Vai rodar de boas games, mas não é por isso que eu não vou fazer teste de games aqui no canal com esse carinha, tá? Vai sim ter teste de games. Eu vou mostrar os detalhes pra vocês em um outro vídeo, em uma outra oportunidade. E, se tiver disponível, o link vai estar na descrição desse vídeo. Fechou? Então, questão de poder de processamento, tá muito, muito bacana, beleza? Em questão de bateria, esse carinha vem equipado com uma bateria de 5 mil miliampere hora. E, o que todo mundo gosta. Gustavo, como que tá esse carinha em questão de câmeras? Se engana você em pensar que é 3 câmeras. É apenas 2, tá? Temos uma principal de 50 megapixels e outra de 2 megapixels. Na minha opinião, eu achei que deixou a desejar aí um pouco em questão de câmeras, tá? E aqui nós temos o flash, beleza? Câmera frontal, ele conta aqui com uma câmera de 8 megapixels na parte frontal. Vamos dar uma olhada aqui em questão de gravação. Se a gente abrir aqui a câmera, nós temos aqui a qualidade de gravação na câmera principal de 1080 a 30 fps, que é o máximo que ele vai conseguir te entregar. E na câmera frontal, nós também temos aqui apenas o 1080 a 30 fps. Então, no geral, ele vai conseguir te entregar aí apenas o Full HD a 30 fps, tanto na principal quanto na frontal, tá bom? Então, os detalhes desse smartphone que eu queria trazer pra vocês são esses. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Vou fazer ainda nesse vídeo aqui, teste de câmeras. Vou fazer algumas fotos, alguns vídeos, pra você ter uma noção do que esse carinha consegue te entregar. Aí você vai perguntar, pô, Gustavo, tá valendo a pena adquirir esse carinha? Versão global, sim, tá valendo a pena. Porém, a faixa de preço desse smartphone é que tá variando entre R$1.700 e R$1.800. Aí você precisa colocar na balança. Com certeza, pelo menos na minha opinião, tem algumas versões aí mais em conta, como o Xiaomi e também alguns outros smartphones da Poco mesmo, que compensa você adquirir pagando mais barato, tá? Mas como o vídeo é específico pra esse carinha aqui, eu não vou entrar no mérito de outros aparelhos. Mas tá com preço bacana pelo que entrega esse smartphone, o Poco M6 Pro 5G, tá bom? Não sem mais delongas, bora lá pro teste de câmeras com esse carinha aqui, Poco M6 Pro 5G. Poco M6 Pro 5G Esse então é o teste com a câmera principal desse carinha. Lembrando, 1080p a 30fps, que é o máximo que ele vai conseguir te entregar. Aparentemente, estabilização não tem nada, tá? Mas no geral, vocês já conseguem ter uma bela de uma noção do que esse smartphone aqui vai conseguir te entregar em questão de câmera principal, em questão de gravação na câmera principal, tá bom? Então comente aí abaixo como é que tá a qualidade do áudio, a qualidade da imagem, se te agradou ou não, comente aqui abaixo desse vídeo. E esse é o teste da câmera principal desse smartphone. Esse é o teste então da câmera frontal desse aparelho, lembrando também o 1080p a 30fps, que é o máximo que esse smartphone vai conseguir te entregar. Eu não tô tendo que me distanciar muito aqui com o smartphone pra frente, né? Ele não tem um zoom tanto no rosto da gente, mas essa é a qualidade. Aparentemente, na prévia aqui pra mim, ó, tá destacando bem, viu, gente? Tá destacando muito bem o fundo, a qualidade aparentemente tá uma qualidade muito bacana. Então, no geral, esse é o teste da câmera frontal, qualidade de áudio, qualidade de imagem. Vocês por aí já conseguem ter uma noção do que esse smartphone vai conseguir te entregar em questão de câmera frontal. Vou ir pro sol agora um pouco, ó. Então ele fica dessa forma, ó. Aí o sol já bate bem forte aqui no nosso rosto. No geral, então, teste da câmera frontal desse aparelho. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Lembrando, o link pra compra é na descrição desse vídeo, se tiver já a versão global. E vou deixar também o link da versão da Índia, mas eu não recomendo que você compre, tá? Se você quiser adquirir, aí é por você, beleza? Mas o link vai estar na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui, um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.